Mano, tô ligado que você ama nossas músicas, véi, então, por que não ouvir TB em todas as plataformas digitais? Tem que tá lá, hein? Link na descrição Oh my love, pula, 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 então não me segura Oh my love, pula, pula, então não me segura Oh my, pula, pula como serve, pula, 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 pula coa Eu to correndo aqui na base com os irmãos Com essa polícia na minha cola eu to com medo desse cara Mas não fiz nada, soube encher os muros e umas paradas Pra quem pega o metrô se correndo eu chego aqui lá em casa Tô só de rolê com uma esfarça E veio disfarça Eu não ligo mais pra nada Tô sub-surf e sofá não que nem essa parada Não entendo nada Quando vou acabar vai ter mais nada Cara, é que lanche da porra hein mano? Gostei, gostei, gostei E você entra no jogo, não surta Isso é manda pra nessa flota Vamos saber quanto essa persona five de rua E você não morra pra comprar quando você se pula Oh, my love Pula, pule Então na minha segunda Old like beat me E quando essa pessoa five de rua Vamos saber quanto essa pessoa five de rua Musical também Em quantas pessoas ele que eu침 na minhaura Iство assim pra quando você se pula Oh, my love E você não morra pra comer quando você se pula E me cura com o senhor, eu tô sem você ficar aqui na rua Como o seu almoçamento é Olha lá, não é patrocínio, tá? Ninguém vai me pagar Se quiser pensar em me patrocinar Tô pensando muito em dinheiro, tá na hora de rimar Olha o metrô, tá achando que vai atropelar Tô surfando, voando, nem tô no chão Onde tá pulando, tô voando, tipo um avião Cada moeda que eu pego, jogo na bag, eu passe não Não vou parar, não se igualar Tô pensando pra que não vai parar Então cala sua boca, mas dame, dame Fim contenta com o outro, tá ganhando Tá percebendo, tá piquindo-lhe o fã, baby Escuta esse rap no fã, adrenalina Vou parar de jogar, porque senão é isso daqui vira minha vida Como não torta, por cima da praia, só frota Vamos ser a barbota, só pensar frik na rua Já tô no moeda, vou comprar, contigo e pula Oh my lord, pula, pula Então não me segura, só live e me cura Como ser a barbota, só pensar frik na rua Vamos ser a barbota, só pensar frik na rua Como não torta, por cima da praia, só frota Como eu sou a barbota, só pensar frik na rua Tô no moeda, vou comprar, contigo e pula Oh my lord, pula Então não me segura, só live e me cura Como ser a barbota, só pensar frik na rua Como eu sou a barbota, só pensar frik na rua